A mulher, que é segurada da Previdência Social, tentava a acumulação do seu benefício de aposentadoria rural por idade com o da pensão do soldado da borracha, recebida na condição de dependente de ex-seringueiro falecido. O INSS cessou o pagamento por considerar ilegal a acumulação dos dois benefícios. Segundo o desembargador federal João Luiz de Souza, relator do processo, a corte vem acompanhando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de acumulação da pensão especial de seringueiro com qualquer outro benefício de natureza previdenciária. Isso porque a legislação prevê que a concessão do benefício especial decorre da ausência de meio de subsistência do beneficiário ou da família do ex-seringueiro. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado da segunda turma do tribunal.